A Lua Inteira A Lua Inteira Lá e vê ele voltar O tolo teme a noite Como a noite faz tremer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar de um tempo De onde eu via o mundo azul Quando você disse nunca mais Não ligue mais Melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E mais uma vez você ligou Dias depois me procurou Com a voz suave quase que formal De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Eu silêncio preso na minha garganta E o medo na verdade Eu, eu sei que eu Ah, eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvir tua voz Desse desconhecido O amor O amor O amor O amor Eu, eu sei que eu Ah, eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvir tua voz Desse desconhecido O amor O amor O amor